Opa, opa, obrigado por você. Nossa, jogou na nossa cara, né velho? É isso, você queria? Você quer trabalhar? Pode ir, irmão. Pode trabalhar. Desinstalei. Eu vi algum tópico que ele teve hoje que o Fer falou que é igual ao Crossfire. Você viu essa? Mas eu fiquei sabendo que o Shazam ganhou o campeonato. Até aí beleza, Shazam era bom de WP. Aí eu fiquei sabendo que o Tens é o melhor jogador do Valorant. Aí, pô, fiquei sabendo que os caras ganharam o campeonato. Se os caras ganharam o campeonato, logo eu acredito que é só instalar o jogo, né? Boa sua teoria, velho. Ah, vamos voltar à época da Kaboom, jogar três jogos de uma vez. Exatamente, a gente pode jogar o CSGO e o Valorant, né? O Valorant é garantido. CS.6, CSGO, Crossfire. Bora, agora fui que eu tô aqui. Headshot ainda, headshot. Outro morreu, morreu, morreu. Morreu mais um. Morreu mais um. Morreu mais um. Morreu mais um. Mano, azul, 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 azul. Tá na azul, na azul, azul. Mais de um. Nossa, lerado. Mano, ali é o baleiro, cara. Ah, ah. Ah, tô sendo de amplo, cara. Aí, isso que não pode, né? Tem um bunker, tem um bunker, eu acho. Pegou bunker. Mas tem muita bala aqui pra soltar. E não pode usar aço, cara. Não pode usar aço. E não pode usar aço, cara. Faz menor e deixa reto as madeiras. Ó. E aí a gente liga assim, ó. Vai dar, hein? Era assim, ó. Aqui eu peguei a manha. Peguei a manha. Peguei a manha. Era assim que tinha que fazer, ó. Ó, ó. Ó, peguei a manha. Ó. Os técnicos, eles guardam a pausada só pro final, cara. E no final do jogo, vocês viram ontem, é pausada atrás de pausada, cara. E aí, velho, é uma jogada e pá, pausada. Aí é falta, arremesso livre e pausada. Aí agora, aí é pausada. Os caras utilizam da pausada pra ganhar espaço na quadra, tá ligado? Não é isso presente, né? Tipo, o cara, às vezes, ele não quer sair do final, do começo da quadra. Ele quer sair da metadola. Toma a pausada, né? Aí na pausada os caras sentam, relaxam, trocam uma ideia. Aí vem. Aí, mano, você tá olhando, aqueles dois minutos final, ele durou 45 minutos de pausada, cara. Então, você acha que, ah, não, começar às 23 é suave. Mas num jogo equilibrado, velho, você tomou pausada até umas horas, velho. Quando você vai ver, duas da manhã, tu tá tomando pausada, velho. Not done yet, the bomb is finally planted. They could try and see if they can play around this, although time is still gonna be a while. Taps and hits another one. And Nico is practically already dead here. I don't know how he's gonna get back into this round, trying to see if he could maybe find the fight, but he's got to get out of this window somehow. Finally out. Oh, creeps in, takes the shot. Ow! And he finds the last one as well. Entendi. Oi, Yaya, quando você vai vir pro Brasil de novo? É mesmo, Yaya, boa, nossa, que boa pergunta. Oi? Você chegou fazendo boas perguntas, Anazinha. Oi, Yaya, eu quero ver ela, pô, só você vê ela, pô. Passa a tática aí, sei que vocês são level 20, passa aí tática. Fala boa aí, primo, fala boa aí, tá. Você vai level 20, irmão? Vai, tô esperando. Eu não, sou de novo. Quando você joga GC, você não fala nada, é isso? É, né? Quem cala consciente. Não sei se é assim a frase. Eu já tô com a minha bola na mão, ó, tá vendo aqui? Aparece que eu tô com a minha bola na mão? Aparece? Fica parado. Ó. Irível. É, né? Da hora. Porra. Você também tem? Bola? Ah, olha lá. Aparece? Só que a sua, você tá segurando por baixo, né? Acabou, velho. O bot, a previsão do bot. Estava errada, velho. A previsão do bot estava errada. Da Albi, salve. Olha. Salve, viu? Olha. Ó. Ó. Meu Deus. Você não esperava por essa, né, bot? Eu não esperava por essa, velho. Salve, cara. Olha a jogada dele. Tá da hora. Tá da hora, pô. Salve, primo. Tudo certo? Tem um primo que é árabe e que, de tempos em tempo, vem aqui no ProBrasil. Inclusive, tirou uma foto com o Alonzoca. Agora, ele está aqui e me falou que é super teu fã. Tem como mandar um salve pra ele? Ele falou que tá assistindo aí agora. O nome dele é Eliminhabá. Eliminhabá. Tamo junto. Eliminhabá. Tamo junto aí, ó. Se é que é true, né? Às vezes é conversinha de... É conversinha feada, né? Eliminhabá. Olha lá, ó. Ah, então já é zoeira, né? Eliminhabá. 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 Ah, Eliminhabá. Ah, mano. Olha esse cara, velho. Meu Deus, o que ele fez, velho? Até confundi aqui na minha cabeça. Tem cabecinha. Vai abrir, vai abrir a cabecinha, certeza. Nossa. Nossa, que cara bom. Amassou, ele. Amassou. 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 Ele tá DAW aí. Eu vou abrindo o strafe, então. Eu acho que ele te ouviu. Dá pra você comer. Tá aqui não, Eliminha. Tem muito bem? Tá, tá. Não, acho que eu tenho um, velho. Deixa eu ver se tá aqui, Eliminha. Ele tá, ele tá. Um Eliminha. Abriu, abriu. Tá aí, tá aí. Olha lá, ele tá mesmo. Caiu aqui, Eliminha. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Você quer ser o Caneco ou o Chiquinho? Não, então. Escolhe o Chiquinho e me dá o Caneco. Não. O quê? Ué. Não, porra. Eu quero ser o Caneco. Por favor, me dá o Caneco, Rei. Não. Por favor, Rei. Não, cara. Entrou o Palácio. Eu acho que você pode morrer. Não entrou, tá? Ele tá dentro do Palácio ainda. Vamos sentar, Kaique. Estou aqui no tapete avançado. Pode ter L. Nossa, muito baixo. Ah, não. Ah, Django, pô. Entrou o Palácio agora. Entrou o Palácio, entrou o Palácio, o Alp. Tinha um cara ali? Eu não vi. É, é. Ó, desceu no bomb já. É. Porra, desmoquei o Palácio. Mais uma vez, o retorno de... Olof Meister. Parelheiros, estamos juntos. Parelheiros. 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 They're still gonna end up just battling their way back. Mehu gonna be showing up with the eagle. All right. Pretty decisive once again. The bomb is there. He knows it. Oh, no. Lands a headshot on Intez as well. He's about to get shot on the side of the head, but he does turn the corner. Hobbit is behind him, and Exile is right down there in the middle, ready and waiting, and that should be a one fight, but somehow it's not. Mehu, he's so good in this game. He turns around. Oh, and he catches it. What a clutch! Unbelievable. Pressioná-lo. 28 facadas. Parel. Você não queria dar a ele nenhuma chance, não é? Você sentiu raiva? Ódio? Eu f*** de tudo. Tranquilo. 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 Tudo para terminar bem. Renato. Tranquilo. Lродo. O que é isso, bicho? Lembro. Olha, não adianta terminar, vocês acham que pode ficar falando qualquer coisa e terminar com A, te amo. Eu tô jogando aparelho aí, às vezes. Tem um cara chorando assim pra dar fogo, eu tô assim. Cabeça em aberto. Vai sim, por aqui não, filho. CT de álcool, CT de álcool. Cabeça em CT. É. É por isso que temos esse jogador, JKS, encarado dentro do site. Ele está profundo no spam e no poison, ataca das linhas de trás, ele foi jogado. Agora está a JKS, ele pode acessar eles. E ele basicamente faz uma fiftinha de round para Kohl. Estudando em Moria, estamos pra sempre na nossa história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.